A palavra fofo é batida, mas essa é a melhor definição para essa imagem. O zoológico de Berlim, na Alemanha, se prepara para exibir a partir desta quarta-feira dois filhotes de panda que nasceram há cerca de oito semanas. Os bebês pesam 2,5 kg e vão ficar sob o olhar do público diariamente por uma hora. Desde que nasceram, em 22 de agosto, os filhotes ainda sem nome estão sob os cuidados da mãe Meng Meng e de uma equipe de profissionais que inclui especialistas da base panda de Shandu, na China. Os veterinários explicaram que os pandinhas vão ser monitorados para garantir que o impacto da exposição não afete a saúde deles. As pandas fêmeas só conseguem se reproduzir por cerca de 72 horas por ano, e a redução do habitat natural da espécie dificulta que os animais se encontrem na hora do acasalamento. Anteriormente, Meng Meng deu à luz no zoológico de Berlim em 2019 a filhotes gêmeos, que foram chamados de Pete e Pauli, e que vivem no santuário de Shandu desde o final de 2023. Obrigado. Obrigado.